Eu sou o mesmo bacano que tu conheciste há uns tempos atrás Eu sou atrás do meu sonho porque eu sou capaz E eu estou num bairro rodeado de inveja E eu sei que não posso dormir se não me dá só uma pé Para aquele tropa que falou, fica calado E nunca mais digas que a guita que eu tenho é dinheiro emprestado Não és nunca foste nem nunca serás Ninguém no teu bairro manda vivo e vou trabalho para firmar Que a firma toma conta desse recado Fica ligado, três carros na porta mas está tudo pago Eu quero uma casa com várias divisões e com pelo menos faquilhas quadros Não falas de guita comigo, para mim tu não passas de um pé rapaz E o dinheiro que eu estou a gastar esse ano foi feito no ano passado E dentro do smooth, tu és a sexta tentativa O rap não está no teu bairro, não fazes dinheiro, só gastas saliva Como é que tu dizes que eu falo de quilos, não vendo-me a ti És tão mentiroso que tu consegues acreditar na tua própria mente Meio no pescoço 1.300 só num fato treino e mostrei-te o recibo A culpa vês que eu não sou mentiroso Fala comigo mas fala gostoso Não quero avaliar atrás do bolo todo E não queiras bife com mota J.A. se quiser ser alguém nesse jogo Eu sou o mesmo bacano de aos tempos atrás Eu vou atrás do meu sonho até não dar mais Eu estou num bar a lutar de inveja E eu sei que não posso dormir se não passo uma pena Já fui capa de jornal Sem nunca me terem ouvido Já fui condenado no tribunal Por crimes que não tinha cometido Já fui acusado sem terem provas E mesmo assim levar o meu castigo Já fui apanhado com tudo a morte E na hora exata fui absolvido Pensa nisso, nem tudo o que vês é o que te parece Amigos são poucos, finge a tua morte Depois verás quem é que aparece E eu não me importo com aquilo que tenho Porque eu estou à procura sempre demais Eu estou a viver o meu sonho E acredita são todos reais Que eu sou o bacano que a bofa chegou E repente ou a porta apanharam-me tudo o que eu tiro Mas nunca chegou para terem as provas Também sou o gajo que tem a cabeça Com preço dentro de muita zona Mas também sou motivo para a vida De várias crianças e várias pessoas E eu sou gay Aquele bacano que o mundo quer mandar Mas não baixa a cabeça Vou ter que ser recompensa No abusos da boca nem medo do nariz Onde não é chamado E eu sou o futuro, o presente e o passado E eu sou o meu bacano de aos tempos atrás E eu vou atrás do meu sonho até mudar mais E eu estou num barulhado de inveja E eu sei que não posso dormir se não passa uma pena E eu sou o meu bacano de aos tempos atrás O meu bacano de aos tempos atrás E eu vou atrás do meu sonho até mudar mais E eu estou num barulhado de inveja E eu sei que não posso dormir se não passa uma pena E eu sou o meu bacano de ao meu sonho até mudar mais E eu sou o meu bacano de ao meu sonho até mudar mais